Isso fala, Arlando! Vai 0-2 para cá, o seu lado, ele representa o grupo, este é bom, a capital natal, vai ao Rio Grande do Norte. Raulzinho, Montana, López, Octa, Juju, o trancar nos dedos da Monterrey. Eita, o Boi, desce aquele brigado. Valeu, Boi. Veja, volta, vem, chegando. Beleza, volta, a segunda vez, ele que autorizou o Boi, para, virou a primeira vez, já volta, deixa eu ver, já passa a Valder, por trás do Boi, Valder. Aí, vai 0-7, trabalha aqui, pequenos, manda batatas, lustosa, misto, é frango, é limoeiro. Aí, vai ter o Rodrigo, entra para a mão direita, vai na calda do Boi, vai montando, animal, e esta feima, 0-7, descendo. E o Rodrigues, volta, já vem ao seu lado, ele vai para a faca, entrega na mão direita, o Boi, desequilibri, cai. Valeu, Boi. Vem chegando, a 0-8, é José Francisco Torrão, que volta. Ele representa, Alagoas, equipe do grupo, Genevaldo Cândido e Cajueiro. Neguetson, vai ao seu lado, a 10, dá na cabeça, já vem para o Alemão, para retornar, virou a primeira vez. Aí, vai 10, trabalha, Alemão, Valentim, Neguetson, vai ao seu lado, representando o grupo, Genevaldo Cândido e Cajueiro, Alagoas. Vem, Alemão, Pereira. Alemão, Valentim, vai 10, descendo, ele vai na calda do Boi, Neguetson, ao seu lado, ele vai para a faca, entrega na mão direita, o Boi, desequilibri, cai. Valeu, Boi. Atua aqui, a 17, gera 18, Juan 19, Jantzson na 20. Regnaldo Vila no final, o Raulzinho para retornar. Aí, trabalha para a 3, Alemão, Pereira, Netinho, ao seu lado, ele representa a clopeca, a hora do Prato, é bonito, é o grupo, meteu. Alemão, Montanel, rola de Zorrírio, ele traga nos dedos da mão direita, o Boi, desequilibri, cai. Valeu, Boi. Fica tendo na camada, ele quer preparar para retornar e voltar para a Viuã. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, apertar tudo, aqui, sem graberto, ele quer outro Zú. Aí, vai 18, gera a guerra, descendo, vai montando o animal, Easy, Jack, Diego, Netinho, ao seu lado, ele representa o Pernambuco, a lagoa do carro. Gera a guerra, acredito, ele vai para a faca, traga nos dedos da mão, ganhou, tem o Boi, desequilibri, cai. Valeu, Boi. O Aguinaldo também quer preparar para retornar, Aguinaldo, vamos lá, apertar tudo, aqui, vai, Boi. A inscrição de número 20, Descinando o trabalho, Jantzou Dias, montando animal, Sandante, Babá, Sulândia, seu lado, ele representa a Colinas, representa o Tocantins, vai 20, descendo, Jantzou Dias, vai na calda do Boi. Vem, Aguinaldo Filho, chegando, ele estranca nos dedos da canhoada. Valeu, Boi. Também retorna, Aguinaldo Filho, aqui, volta, vem a 12, do Boi, para virar, em seguida, prepara para voltar, Raul. Alô, Raulzinho, para retornar, vamos lá, apertar tudo, aqui, vai, Boi. O Aguinaldo Filho, aqui, volta, Igaragão, vem ao seu lado, vai 12, Descinando, ele representa a Fazenda, Poço das Pedras, representa, Gravatar. Ai, que desce, Descinando, posição legal, trabalha, 12, Aguinaldo Filho, trabalha, vai na calda, tudo bem, Aguinaldo. O Aguinaldo Filho, montando, o Tião, o Diego, o Douro, o Igaragão, o seu lado, equipe de Gravatar, Fazenda, Poço das Pedras. O Aguinaldo Filho, vai para a faca, desce, leve da carga, Aguinaldo. Valeu, Boi. Vem cá, volta, Raulzinho, Raulzinho, que volta, ele vem para o seu segundo, o Boi retorna, volta, vem, Raul. Gera a guerra, Jantzudias, próximo, Rodizio, até o 30. Beleza, volta, sangraver, ele que autorizou o Raulzinho, dando a pista, Parcão, vê o seu lado, ele representa o Grupo Estevão, representa o Rio Grande do Norte, a capital natal, Boi, virou a brincadeira. Bora, Braga, Boi, deixa eu passar. Deixa eu passar, agora, botrado, Boi, posição legal. Aí, vai, Raulzinho, trabalha, Parcão, ao seu lado, ele representa o Grupo Estevão, a capital natal, vai o Rio Grande do Norte, e o Rodrigues é que volta, volta e vê o seu lado, a equipe pernambucana que nos manda, Limoeiro. Aí, já desce de Zila, trabalha, e o Rodrigues, ele vai na calda do Boi, passa a volta, retorna, vem, Alemão, Valentim. E o Rodrigues descendo, ele vai montando, animal, Iesta Feime, vai para a faca, traga na mão direita, vai desequilibrar, cai. Valeu, Goi. Alô, Alemão Pereira, para retornar, para ver, volta, vem, logo depois. Alemão, Valentim, trabalha, manda direita, ele vai na calda do Boi, vai montando, animal, Rio, que ativa a 10, trabalha, nego, é desacelado, é o grupo, o Guilherme do Cândido e de Alagoas. Alemão, Valentim, vai para a faca, desce, leve da carga lá, Alemão. Valeu, Goi. Está bem, retornando agora em agosto, trazendo um mega evento lá em Petrolina, no Parque Leonido, Farias, Alô, se juntando, Guiara. Alemão Pereira, trabalha, vai na calda do Boi, vai montando, animal, é o rola, desoíra, o Netinho, acelado, montando, Big Heard. Grupo, Pimentel, é bonito, é o Pernambuco, ele vai para a faca, a faca da Lagoa, essa equipe de São Miguel do Aleixo. Vamos lá, Ivan, vamos lá, Ivan, voltado do Boi, vai passar a posição legal. Neto Andrade, agradece, desce, trabalha, Neto, ele vai na calda do Boi, vai, Ivan, vira, ele representa São Miguel do Aleixo, a faca da Santa Maria descendo. Neto Andrade, desce, não acredito, ele vai no teste, dá, o tranca na mão de mim, que é o Boi, cai. Valeu, Goi. A Bê retorna, volta, vem, não mora, volta, Gera, Guiara, vê o Netinho do Pizerro no Pernambuco. Descendo, ele vai, epa, meu Deus do céu. Gera aí, Gera aí, ó o beijinho, por favor. Segura aí. Equipe médica, dá uma chegadinha pra mim, por favor, ali. O Aguinaldo aqui volta, vem montando o animal, o Dom Deguturo, alô, prepara, volta, vem Raulzinho em seguida. Olha, vai aqui, pegando os pantagrapas, tá fazendo a bolsa das pedras, equipe de Pernambuco, vai montando o garanhão, o Dom Deguturo. O Aguinaldo Filho, trabalha em garagão, seu lado, ele vai na calda do Boi, Raulzinho chegando. O Aguinaldo Filho pras linhas paralelas, traga na mão direita, o Boi desequilíbrio cai. Valeu, Boi. Beleza. Volta agora, Raulzinho, vem para a cancha chegando. Pra ver o tio. Aí o Raulzinho, que volta, Boi parou. A cancha vê o seu lado, representa a família do grupo, Esther Pong representa o Rio Grande do Norte, a capital natal. Aí vai Raulzinho, Raulzinho descendo, ele vai montando a Lovriz Octet, vai montando a Juju, representa a Natal, Rio Grande do Norte. Raulzinho descinando, trabalha a mão direita, ele vai na calda do Boi, passa a volta, vem tio chegando, tio. Retorno. Retorno, tio Rodrigues e volta. Beleza, volta, sangraberto, ele cautelizou, vai tio Rodrigues e volta, e virou uma vez. Tem que passar a Valenda agora, retorno. Volta Alemão, Valentim, que volta Alemão. Vai, não caga. Vai voltar pra ver, seguindo Alemão, Beleira. Beleza, ele cautelizou, Alemão, Valentim, que volta, Niguets, vê o seu lado, ele vem montando a Rio, que é grupo, Genivaldo, para, para cá, Boi. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, troca o Boi, velho Edson, aqui é de La Gora, vai Boi. Olha, volta do estilo, Boi partiu, trabalha o Alemão, Valentim, vai Niguets, ao seu lado, vai na calda do Boi, vem Alemão, Pereira chegando. Alemão, Valentim, trabalha, vai na calda do Boi, Niguets, vai ao seu lado, equipe de La Gora, o Boi para. Retorno, volta Alemão, Pereira. Movimenta pra retornar, aquece, sobe a lua, é Guinaldo Ville, prepara, vai descendo, Neto Andrade, aí vai Neto Andrade, montando animal, dá o desce, traba de vão, vira ao seu lado, a representação de Lagos, essa é o Miguel da Ligio, Fazenda Santa Maria, Neto, vai pra faca desse, leva da carga lá o Neto, vai lá o Goi, também tem mais um pra completar, vem Jantzun Dias, Jantzun Dias que volta novamente, é hora desse, é a colina, Netinho, Deutão de Marco, Mega San, Renato, tudo bem, Charlie Rojo, Elias, Trindade, 0, 0, O Eugnaldo Filho, que volta novamente, a representação que nos manda, Grafata, Fazenda, Poço das Pedras, que prepara pra voltar, Raulzinho, Alô, Raulzinho, pra cá, dá o ná, pra ver o Raul, olha o Eugnaldo Filho, vai montando animal, Dom Diego Toro, trabalha o Igor, seu lado, equipe de Grafata, da Pernambuca, Fazenda, Poço das Pedras, Eugnaldo Filho montando, Dom Diego Toro, vai pra faca, entrega na mão direita, ou vai desequilibrar aí, 0, beleza, volta novamente, a Sangre Bé, que autorizou, vai Tio Rodrigues, ele vai montando animal, e esta febre, aí vai Tio Rodrigues, volta e caviar ao seu lado, é limoeiro, eita, forrozinho diferente, aí Tio Rodrigues, trabalha a crédito, ele vai pra faca, entrega na mão direita, ou vai desequilibrar aí, valeu, valeu, vai, 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 volta a Sangre Bé, treca, autorizou, Varder, descendo, alemão, Valentim, neguete, só ao seu lado, equipe de Cacuíira, Alagoas, vai na calda do Boivão, vem o Neto Andrade, alemão, Valentim, montando a Rio Gerd, vem o Neto Andrade, chegando, prepara Netinho, ele vai pra faca, desce, leva da carga, valeu, vem pra completar, Ivan vira, vem o seu lado, equipe da Fazenda, Santa Maria, vem São Miguel da Leixo, vira uma vez, tem que passar agora, Ivan, aportado o Boivão, aportado o Boivão, valendo, vai, vai Neto Andrade, vai Ivan, vira, representa São Miguel do Leixo, Alagoas, equipe da Fazenda, Santa Maria, Neto Andrade, montando animal da Aldeque, ele vai pra completar, vem Netinho, Doutor Marco, iniciando mais um, Neto Andrade, vai pra faca, desce, leva da carga, zero, aí o famoso Netinho, Doutor Marco, aqui volta, ele representa, bonito, é o Pernambuco, virou a primeira vez, alemão, já passou, vai, vamos lá, alemão, Renato Dubias, Netinho, Doutor Marco, 23, descendo, ele vai pra faca, entrega na mão, ganhou, tem um desequilibrio, valeu, retorna, volta, 25, é Renato Dubias, chegando, Renato Dubias, Renato, ele representa o Ceará, toda a pista, prepara, volta, Elias, Alô, ele fica ligado, na camada, ele prepara pra retornar, e volta pra ver, Elias, vai, muito, Renato Dubias, Renato Dubias, seu lado, virou a primeira vez, equipe que nos manda, fazenda, trapear aqui, agora, o Ceará, Salmarei, Rações, é Fortaleza, retorno, retorno, volta Elias Trindado, agora Elias, Gilson Sambaio, prepara, Celso Vitório, vai, um dos maiores, recordista em título, vai Elias Trindado, descilando, vai na calda do Boi, Elias, Elias trabalha, vai na calda do Boi, passa a volta, montando a feiticeira, 26, descendo, Elias Trindado, ele vai pra faca, entrega na mão, direita, o Boi, Gilson Sambaio, montando a 3 Diego, trabalha Tiago do Gapinho, ao seu lado, montando a 2 Diego, aí a equipe Zé Filminão, Mel Maranhão, trabalha aqui, pequenos banda, Viturina, horas Guanabara, Gilson vai na calda do Boi, Gilson vai pra faca, entrega na direita, vai, desequilibri, valeu, vem retorno, o Celso Vitória, que volta ao Hexa Campeão Nacional, vai Celso, jogando ao seu lado, equipe que nos manda, o Maranhão representa a equipe 3 Brother, Itapecurumini, trabalha Celso Vitória, montando, extravagante de um, vai na calda do Boi, a 29 do Zéus, aí pra faca, entrega na canhota, e vai desequilibri, valeu, vem retorno, a volta, vem a 30, vem, próximo a cancela de entrada do trator na pista, por favor, seu Ivo, hoje é da guerra, que volta montando, Tom Rochudinho, que é da 30, que era a guerra, vai na tenda, no Maranhão, equipe de Forró do Lourão, Aras MWM, vai pra faca, entrega na canhota, vai desequilibri, brigai, valeu, para pra retornar e voltar, vai Vanderlei, o Boi para, virou a primeira vez, vai 11 do Zéus, ele vai montando, Galinha, o Dom Godel, que é a equipe do Aras MWM, é Freemigalinho, vai Vanderlei, Maurício Bezerra, vai na calda do Boi, Chaveu, vai ao seu lado, vai 11, equipe do Freemigalinho, Aras MWM, volta aí, Vanderlei, Chaveu, desequilibri, vai pra faca, entrega nos dedos da mancanha, vai desequilibri, vai aí, fica atrás, pra mim, e o Caragão, que volta novamente, ele representa a SS Hunt, a equipe está acesa do acordeão, representa a Petrolina, vai 15, vai Pérola Negra da Bahia, que representa o Pernambuco, é Petrolina, e o Caragão, Montana, deve estil, Bruno Silva, seu lado, e o Caragão, trancando os dedos da mão direita, o mestre balabaríssimo da cela, volta agora, Arthur Guia, volta, Arthur Guia, volta, vai Celso Gino, vai 17, ele representa o deputado, dona de D, uma queimada, Zé Falaíba, 17, destilando Arthur Guia, montando animal, Bude, Barazapolo, Juninho ao seu lado, retorna, volta, vem chegando o Teodrigues, atua aqui, atrapalha, vai na calda do Boi, vai pra pá, que ele tranca na direita, vai desequilibrar aí, valeu, retornar e voltar pra vir, Alemão, beleza, volta, sangra aberta, ele caldizou, trabalha, controla, representação do Lemuíro, aí já desce, desce, ele atrapalha, o Teodrigues, ele vai montando animal, e esta feime, volta ao seu lado, ele vai pra completar, tranca na direita, vai desequilibrar aí, zero, volta mais, Alemão, Valentim, que volta novamente, ele vem pra completar, vai pra somar, o cara alemão, vai montando a Riocate, negoiça ao seu lado, ele representa o grupo, genival do Cândido, ele caiu em Alaguas, Alemão, Valentim, descendo, ele vai na calda do Boi, volta aqui na do Filho, Alemão, Valentim, vai pra faca, desce, leve da carga lá, Alemão, valeu, geral, Alemão, do Filho, aqui volta novamente, aqui apresentação da Fazenda, Poço das Pedras, cravatá, vai montando o Caranhão, Agnaldo Filho, trabalha, acredito, e o Caragão, volta ao seu lado, ele vai pra completar, retorna, volta o Netinho, do Marcos, Agnaldo Filho, descilando, ele vai pra faca, traga na direita, vai desequilibrar, caiu, valeu, agora do Prato, aqui volta, vem o Netinho, do Marcos, vamos lá, pegar tudo, ok, meu povo, vai descendo, vai descendo, vai valendo, vai valendo, vai, 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 o Renato, o Renato e o Renato Bias, chufala, Arlando,